Olá, seja muito bem-vindo à 16ª aula da disciplina de estatística do curso de engenharia da Univesp. Nessa aula, nós vamos apresentar alguns exercícios sobre as medidas de posição e também sobre as medidas de dispersão. Então, ou seja, esse é o nosso objetivo específico, apresentar algumas aplicações reais e outras nem tão reais assim, dos conceitos relacionados com as medidas de posição e de dispersão. Começamos, então, a nossa aula apresentando para vocês uma pesquisa realizada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamada Pesquisa de Inovação, ou Pintec. E aí, nós vamos analisar essa pesquisa, nós vamos analisar essa publicação do IBGE, procurando identificar como foram aplicadas as diferentes fases do método estatístico. Então, recordando, na nossa primeira aula, o método estatístico é composto por seis fases principais, onde a primeira é a definição do problema, o que é que eu estou querendo compreender, o que é que eu estou querendo entender. A partir daí, o planejamento da pesquisa, como é que eu vou, então, estruturar a pesquisa para ser capaz de obter os valores das variáveis que eu desejo em uma determinada amostra, depois, como efetivamente eu vou fazer essa coleta de dados, obter esses valores, depois, apurar os dados, ou seja, consolidá-los, apresentar na forma de tabela ou de gráficos, e, por último, analisar e interpretar os resultados que foram obtidos. Então, essa daqui é a Pintec, essa daqui é a capa dessa pesquisa, está disponível no site do IBGE, nós também vamos disponibilizar no nosso ambiente virtual. A última Pintec que nós temos, ela foi compreender os anos de 2009 até 2011, e foi publicada em 2013. Então, retomando a ideia do método estatístico, a primeira etapa, definição do problema. A gente divide a definição do problema em três subetapas principais. Primeiro, compreender qual que é o contexto em análise. A partir daí, identificar quais são os principais parâmetros de interesse, e, por último, reestruturar o problema, reescrevê-lo, buscar, então, a reestruturação, a formulação correta do problema. Então, no contexto da Pintec, ela está trabalhando com inovação. Inovação é a capacidade de colocar algo novo no mercado, e a gente tem dois tipos de inovação, aquele mais radical, em que o que está entrando é algo novo, que ninguém no mercado conhecia, ou uma inovação incremental, que é uma melhoria em relação a algo que existia anteriormente. Cada vez mais importante, porque, basicamente, a inovação é um dos principais fatores que impactam positivamente a competitividade e o desenvolvimento econômico de um país. Por isso, é tão importante conhecer como é que anda a inovação em cada país. As informações, então, que vão ser trazidas têm como foco entender como que é gerado, difundido e incorporado as inovações que foram estabelecidas pelas organizações. O foco, a partir dessas informações sobre a geração, difusão e incorporação, é estabelecer políticas públicas capazes de fomentar e de potencializar essas inovações e para as organizações privadas trazê-las para o contexto do desenho das estratégias corporativas. Então, a Pintec tem por objetivo a construção de indicadores setoriais, nacionais e regionais das atividades de inovação das empresas. Fatores, ou seja, que têm que ser considerados na pesquisa e que são, então, os parâmetros de interesse que foram trabalhados dentro da pesquisa. Primeiro, características das empresas. Origem do capital, são empresas nacionais, são empresas multinacionais, são empresas localizadas com sede no Brasil ou fora daqui. A abrangência geográfica, quais são os mercados de atuação, se ela atua escopo local, por exemplo, numa cidade como São Paulo, ou se ela tem escopo nacional ou, eventualmente, até internacional. Depois, dois tipos de inovações principais. Primeiro, inovação de produto. Vale para serviço também. Mas a lógica é, ou seja, olha, eu efetivamente estou propondo algo que seja ou novo ou substancialmente aprimorado. Em termos de especificação técnica, dos componentes ou dos materiais, eu posso colocar novos materiais, novas fibras ou novos componentes eletrônicos para o meu produto. Ou eu posso viabilizar a inovação pelo software. Eu posso incorporar um software e, a partir de um novo software, viabilizar funcionalidades que não tinham sido imaginadas ainda para aquele produto. Ou, então, a questão toda da usabilidade. Como é que eu torno o meu produto mais usável? Como é que ele fica mais simples de ser trabalhado pelos meus usuários? Por exemplo, os teclados touch, que facilitam muito toda a operacionalização de um dispositivo eletrônico. Ou a inovação pode ser em termos de processo. Então, por exemplo, quem produz petróleo vai continuar produzindo petróleo. Não tem muita variabilidade no produto, não tem muito como querer inovar naquele produto. Mas eu posso inovar no processo. Por exemplo, o pré-sal é um processo, é uma inovação de processo, capaz de trazer o petróleo das águas profundas ou do solo das águas profundas que nós temos. Então, aqui, a inovação está muito relacionada com os métodos de produção e de entrega dos produtos. Eu posso, então, mexer na como eu produzo ou, então, em toda a logística. Posso entregar digitalmente, posso entregar de maneiras diferenciadas. Parâmetros de interesse continuando, ou seja, eles consideraram também as atividades inovativas, ou seja, como que é desenvolvida a inovação dentro da organização, se é por pesquisa básica, por pesquisa aplicada ou por desenvolvimento experimental. O impacto dessas inovações se teve associado ao produto, se foi capaz de impactar o mercado, o processo, o meio ambiente, saúde e segurança. Foram considerados também os problemas e obstáculos à inovação experimentados pelas organizações e, no momento atual, se foram considerados também a biotecnologia e a nanotecnologia nas áreas de engenharia, duas das tecnologias mais importantes, hoje em dia, para a promoção das inovações em produtos e em processos. Então, esses são os principais parâmetros de interesse que foram considerados na Pintec. Então, se a gente tivesse que reestruturar o objetivo da Pintec a partir do problema que foi identificado, uma frase que poderia resumir seria ampliar o conhecimento sobre a inovação nas organizações para subsidiar as políticas públicas e também as estratégias corporativas. Próximo passo, então, ou seja, a segunda fase desse processo inteiro, o planejamento da minha pesquisa. E aí eu tenho que pensar quais dados vão ser obtidos, como esses dados vão ser obtidos, qual o tipo de levantamento que eu vou realizar, qual o cronograma que eu tenho de atividades e qual é o orçamento que eu vou ter, então, para realizar essa pesquisa. Então, em relação aos dados que têm que ser obtidos, primeiro, inovação de produto ou processo. Basicamente, três tipos de classificação. Primeiro, eu perguntava se a organização tinha desenvolvido algo novo ou não. Se tivesse algo novo, eram esses daqui os critérios. É novo para a empresa, mas existente no mercado nacional. Então, o mercado já tem aquela inovação, já domina aquela inovação, mas a empresa ainda não. E ela foi capaz, então, de andar, fazer esse movimento. Ela foi capaz, então, de também ter esta inovação de produto ou de processo. Um segundo tipo mais interessante, mais forte, novo para o mercado nacional, mas existente no mercado internacional. Então, no mundo, eu já tenho aquele produto ou aquele processo vigorando e eu trouxe ele para o nosso mercado. E o terceiro, o mais forte de todos, a inovação no mercado internacional. Ou seja, eu crio algo que é novo para o mundo inteiro. Esse, sim, a inovação no seu sentido mais forte. Então, esse era o primeiro ponto que estava sendo levantado. Depois, quem é o principal responsável pelo desenvolvimento? Se é a própria empresa, se é uma outra empresa do grupo, ou seja, algumas empresas têm a inovação desenvolvida em centros específicos. Se é a empresa em cooperação com institutos de pesquisa, universidades ou outras empresas, ou então se essa inovação foi desenvolvida por outras empresas e trazida para dentro desta. As atividades inovativas, se o PID é interno, PID é externo, aquisição de conhecimentos, de software, de máquina, de treinamento e assim por diante. Beleza, já sabemos o que tem que ser trazido, como que eu vou trazer? Como que o IBGE resolveu essa questão? Ele fez da seguinte maneira. 80 agentes de pesquisa foram treinados para fazerem as entrevistas e 8 supervisores foram treinados para fazer, então, a supervisão desses 80 agentes entrevistadores. Aí, para ser capaz de responder uma pesquisa razoavelmente técnica, era importante encontrar alguém dentro da organização com conhecimento sobre inovação, com capacidade para falar sobre isso. Então, o próximo passo, identificar o profissional que seria, então, o informante em relação a esses conteúdos. As entrevistas foram telefônicas, assistidas, conduzidas pelos agentes de pesquisa, monitoradas, ou seja, contribuídas com um sistema chamado CAT, Computer Assisted Telephone Interview. O tipo de levantamento, aí qual é a forma de amostragem que foi realizado? Esse aqui é um ponto interessante. A inovação, ela não é tão comum em todas as organizações. Então, as amostras foram selecionadas de forma estratificada. A população-alvo, então, as empresas com atividades inovativas, três estratos. As empresas que são reconhecidamente inovadoras, elas são cadastradas neste sistema chamado sempre e estas todas foram, então, analisadas e consultadas. Prováveis empresas inovadoras são aquelas que, de um jeito ou de outro, o governo ou o IBGE considera que tem uma alta possibilidade de estar inovando. Seja porque já tem patentes depositadas num banco de patentes, ou então porque estão cadastradas na FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que é um instituto do governo para a promoção da inovação, ou alguma outra informação que pudesse levar os pesquisadores a considerarem que aquela empresa tinha um alto potencial de inovação. E foram também consideradas apenas as organizações atuando nas unidades da federação que respondendo por mais de 1% do PIB. Para ponderar os pesos amostrais, essa daqui foi a formulazinha utilizada pelos pesquisadores para, então, fazer um equilíbrio dos três estratos que foram identificados anteriormente. E aí, esses daqui os resultados, ou seja, Certo são as empresas que, com certeza, inovam em três setores, indústria, eletricidade e gás e serviços selecionados. Então, nós tivemos 17.479 empresas no total distribuídas, entre Certo, potencialmente inovadoras, a grande maioria, e sem indicação de potencial inovador, o terceiro é classificação com um número menor de organizações comparado com as potencialmente inovadoras. O cronograma, como a gente mencionou anteriormente, a pesquisa foi realizada entre 2009 e 2011, terminou em 2011, a publicação da Pintec foi realizada em 2013. E o custo foi considerado pelos pesquisadores como sendo reduzido porque se utilizou telefone e considerou-se que o telefone agilizou também o desenvolvimento da pesquisa e garantiu mais qualidade e flexibilidade sempre que necessário. Então, essas são as características gerais para o planejamento da pesquisa. E aí começam, então, ou seja, na Pintec, na hora que vocês derem uma olhada, é um composto de tabelas grande, ou seja, são os dados que foram obtidos. E aqui, por exemplo, nós trouxemos seis setores de interesse, fabricação de máquinas e equipamentos, fabricação de veículos, automotores, rebox e carroceria, serviços de tecnologia da informação, metalurgia, fabricação de produtos alimentícios e fabricação de bebidas. As empresas, então, em cada um desses setores, o total das empresas que inovam, de alguma maneira, em relação a essa amostra toda considerada, aquelas que inovam em produto, em relação a esse total, aquelas que inovam em produto novo para a empresa, mas já disponível no mercado, aquelas que inovam com algo novo para o mercado, em relação ao processo. Todas as que tiveram algum tipo de inovação de processo em relação ao total, novo para a empresa, novo para o mercado nacional, e na última coluna, aquelas que tiveram algum tipo de inovação de produto e de processo também. Então, fazendo uma primeira análise, ou seja, bom, a gente podia propor, e se a gente tirasse a média? Ou seja, a média das empresas no total, as médias daquelas que inovaram, aquelas que inovaram de produto e aquelas que inovaram processo. Ora, vocês podem observar que, olha, eu tenho em média 4.940,17 empresas pesquisadas, em média, 1.972,67 empresas inovaram. Não tem muito sentido esse tipo de análise. Então, como que a gente começa a efetivamente trazer algumas boas informações? A ideia toda, então, de trabalhar com percentuais. Ou seja, das 6.228 empresas de fabricação de máquinas e equipamentos, 41% delas apresentaram algum tipo de inovação. No caso do Serviço de Tecnologia da Informação, das 3.695 empresas, 45% delas trouxeram algum tipo de inovação. E no caso aqui, fabricação de bebidas das 926, apenas 28% trouxeram algum tipo de inovação. E aí, aqui dentro, ou seja, 71% das que inovaram, inovaram em produto, 71% das que inovaram, inovaram em processo. 85% das que inovaram em relação ao Serviço de Tecnologia, inovaram em produto, 84% inovaram em processo. Ou seja, aqui começa a ficar mais claro qual que é os percentuais relativos, e eu começo a ser capaz, então, de identificar algumas informações relevantes. Nesse contexto, já tem sentido pensar numa média, então, do total que foi trazido, 37% inovou, do total que inovou em produto, 65%, perdão, das que inovaram, 65% inovaram em produto, e daquelas que inovaram, 86% inovaram em processo. Ou seja, no Brasil, uma parte mais forte das inovações acontece em processo, quando comparado com as inovações em produto. Um outro ponto, ou seja, a gente utilizou uma média aritmética simples, a gente poderia ponderar pelo número de empresas que foram pesquisadas, ou seja, o 37% era só uma média aritmética dos diferentes percentuais. A gente ponderando 41% das 6.228, mais 29% das 2.872, mais 45% das 3.695, a gente teria uma média ponderada, 40% das empresas ponderadamente inovaram de alguma maneira. Essa é uma diferença, então, que ilustra, entre usar uma média simples e uma média ponderada. Em relação à mediana, se a gente estivesse pensando, por exemplo, o número de empresas que inovaram em cada uma destas classificações, de fabricação de bebidas até a fabricação de produtos alimentícios, a gente tem, então, 6 classes, o N igual a 6, isso é par, E da mediana é 2.872, mais 3.695, ou seja, esse daqui mais esse daqui dividido por 2, a mediana, então, ela é igual a 3.283,5 para essa distribuição apresentada aqui. E aí, a interpretação, ou seja, os gráficos. Esses daqui, exemplos de gráficos construídos em relação à Pintec, ou seja, a taxa de inovação de produto e processo por setor da atividade, ou seja, em relação ao processo, processo novo para o setor no Brasil, em relação ao produto, produto novo para o mercado nacional. Aqui apresentado, então, na forma de gráficos, resultados anteriores, ou então, nesse caso aqui, onde estão definidas como é que as inovações foram incorporadas, a grande maioria, essa área aqui, aquisição de máquinas e equipamentos, ou seja, adquirindo uma máquina, um equipamento novo, eu inovo no meu processo, e a partir daí, eu tenho, então, um processo aprimorado. Atividades internas de P&D, 24,5 nesse contexto, 30%, essa daqui já é uma inovação relacionada com o desenvolvimento de algo efetivamente novo e capaz de trazer maiores contribuições. Então, esse é o caso da Pintec, um exemplo, então, de como estruturar uma pesquisa, aplicando todos os métodos, todos os passos do método estatístico, e aí trazendo alguns dados já relacionados com a média e também com a mediana. Vale a pena consultar esse material. Fechando, então, ou seja, alguma análise síntese, o serviço de tecnologia de informação inova mais em produtos e processos, a metalurgia inova mais em processos produtivos, e a fabricação de máquinas e equipamentos inova em produtos. Seriam algumas observações que poderiam ser feitas em relação aos resultados obtidos. Bom, no nosso segundo exercício comentado, nós temos basicamente um conjunto de dados de duas amostras, a amostra A e a amostra B. A princípio, nós não vamos dizer em qual contexto que ele se aplica, nós vamos analisar cada contexto e perguntar qual é o parâmetro mais importante para descrever este valor que foi obtido. Então, esse daqui é um conjunto de dados, duas amostras quaisquer, e vamos explorar como é que a gente pode manipular esses dados dentro de contextos diferentes. Então, vamos pensar em quatro contextos diferentes. Primeiro, o contexto do mercado financeiro. Qual é o parâmetro daquelas amostras mais interessantes para ser utilizado quando eu falo do mercado financeiro? Depois, um processo industrial. Considerando aquelas duas amostras, qual o parâmetro mais interessante para analisar um processo industrial? Terceiro, um projeto de produto. Qual é o parâmetro daquelas duas amostras mais interessante para discutir um determinado produto novo? E, por último, para avaliar a aprendizagem em relação àquelas duas amostras, qual é o parâmetro mais interessante? Então, considerando média, variância, moda e mediana, e aqueles quatro contextos anteriores, como é que eu faço o casamento, então, da contexto com o parâmetro para tomada de decisão? No caso do desempenho das ações, a gente está, então, trabalhando um grande número de valores. Vamos supor, então, que esses daqui são duas ações e eu estou querendo entender qual das duas apresenta maior valor de mercado. Ora, se vocês lembrarem, normalmente as notícias, quando falam de bolsas de valores, falam que a bolsa subiu um determinado percentual ou caiu um determinado percentual. Então, quando a gente fala de mercado de ações, o melhor parâmetro, normalmente, é a média, ou seja, o preço médio das ações é o melhor parâmetro para ser utilizado na tomada de decisões em relação a comprar ou vender um determinado papel. Então, nesse caso, a média do papel A, somando todos os valores, 1.190 dividido por 18, 66,11. A média do papel B, somando todos os valores, 1.109 dividido por 18, 61,61. Ou seja, esse seria, então, o melhor parâmetro para avaliar as ações se estivéssemos falando do mercado financeiro. Segundo caso, ou seja, vamos falar de um processo produtivo. Quando eu falo de processo produtivo, qual que é o melhor parâmetro? Será que a média ou algum outro parâmetro trabalha melhor? Vocês já devem ter... Vocês devem lembrar que já anteriormente nós mencionamos que a questão toda de um processo produtivo, o foco principal é manter a variabilidade sobre controle. Não precisa estar exatamente em cima da média, o foco não é tão importante. O que importa num controle estatístico de processo são os limites de variação, ou seja, a variância. E aí, então, considerando as duas amostras, vamos supor que sejam, então, peças produzidas nas duas, qual das duas linhas é melhor? Ora, a variância da primeira máquina seria a somatória de todos os valores ao quadrado dividido por n menos 1, daria 209,75. A variância da segunda máquina daria a somatória das distâncias elevadas ao quadrado dividido por n menos 1. n menos 1, porque é a amostra e não é a população, daria 38,25. Comparando a com b, a variância da segunda máquina é bem menor, logo, a segunda máquina, ela tende a ser melhor na produção do que a primeira máquina. Se a gente estivesse projetando um produto novo, vamos pensar, por exemplo, uma camiseta. Ora, camiseta eu não consigo adaptar de acordo com o gosto do meu freguês. Eu preciso produzir um determinado volume em uma determinada especificação e levar essa especificação para uma determinada loja ou para um ambiente onde eu vá comercializar. Então, o que importa quando a gente fala do projeto de um produto é a moda, ou seja, o valor que tem mais vezes, que acontece mais vezes, que tem maior probabilidade de acontecer. Então, olhando as nossas duas distribuições, a moda de A seria o 68, ou seja, o valor que acontece mais vezes, e a moda de B é o 49, seria, então, o valor que acontece mais vezes. Supondo que fosse uma camiseta masculina e uma camiseta feminina, esse aqui seria o melhor valor para eu produzir e a amostra B, ou seja, supondo que fosse feminino, o melhor valor seria o B para eu produzir. Por último, avaliação de aprendizagem, ou seja, qual o melhor parâmetro para utilizar? Ora, a gente já viu lá atrás que a média não é um bom indicador, um bom parâmetro quando ela considera muito os extremos, ou seja, quando eu tenho notas muito extremadas. Então, quando eu falo de avaliação de aprendizagem, a mediana é o melhor valor, ela é o jeito mais, o melhor estimador, o melhor parâmetro para ser utilizado. No nosso caso, nós temos número par de elementos, são 18, então eu vou somar o nono com o décimo, vão ser os elementos que eu vou somar, soma os dois e divido por dois, 69,5, a mediana no primeiro caso, e 60 mais 1, 61 dividido por 2, 60,5 no segundo caso. Esse, então, o caso em relação à questão das notas, esse seria, então, o mais oportuno. Esse, então, o nosso segundo exercício comentado. Vamos ao nosso terceiro exercício comentado. E o nosso último exercício comentado da aula de hoje, então, tem como foco explorar um pouquinho mais as ferramentas da qualidade. A gente falou anteriormente do controle estatístico de processo. Nessa aula, nós vamos apresentar algumas das outras ferramentas que compõem o conjunto conhecido, então, como ferramentas da qualidade, que são, na verdade, técnicas para definir, mensurar, analisar e propor soluções para os problemas que são enfrentados pelas organizações relacionadas com qualidade. Então, vamos às sete ferramentas. O primeiro delas, o fluxograma. A ideia do fluxograma, então, eu vou representando o passo a passo de todas as ações que acontecem dentro de um determinado processo e eventuais variações. Então, o quadradinho corresponde a uma etapa, a uma atividade e o losango corresponde a um ponto de decisão. Eu posso ter que voltar ou fazer um caminho alternativo. Essa é a primeira ferramenta, então, o fluxograma. O fluxograma. A segunda, o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Vocês já devem ter visto isto em algum contexto. Qual que é a ideia? Vamos dizer que eu mapeei um determinado processo usando o fluxograma e aí eu identifiquei um determinado problema. O foco, então, com Ishikawa é, a partir daquele problema, buscar quais são as causas desse problema e normalmente a gente utiliza o 6M, ou seja, a gente classifica as causas do problema em seis categorias principais. Mão de obra, o método, materiais, problemas de matéria-prima, meio ambiente e medida. Ishikawa também é uma ferramenta bastante importante. Terceiro, folhas de verificação. Então, eu estou perto do meu processo, eu monto uma lista de verificação e para cada item que eu estou analisando, eu faço um checklist, verifico se está tudo ok ou se existe alguma não conformidade. Quarta ferramenta da qualidade, o diagrama de pareto. Eu começo, então, a ponderar aquilo que não está, as coisas que não estão funcionando bem e eu organizo isso em ordem decrescente. Então, aqui está o evento que teve maior número de vezes, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. E aí, o que acontece? Normalmente, a famosa regra 80-20, para 20% dos problemas ou das causas dos problemas correspondem a 80% das consequências, dos impactos. O histograma é a quinta ferramenta da qualidade. Essa daqui nós já discutimos bastante, já apresentamos várias aplicações, também uma ferramenta da qualidade para classificar todos os problemas que podem estar acontecendo dentro de uma organização ou, eventualmente, as atribuições de uma determinada amostra. diagramas de dispersão, a sexta ferramenta da qualidade, que tem, então, a ideia de ir plotando os pontos, entendendo se eles se correlacionam bem ou não. Essa ferramenta vai ser vista ainda nessa disciplina nas últimas aulas, quando a gente estiver explorando correlação e regressão. E a última, sétima ferramenta da qualidade, as cartas de controle, como a gente apresentou anteriormente, o foco dela, então, é ir plotando, ao longo do tempo, os resultados obtidos com uma determinada amostra. Quanto estiver dentro dos meus limites, tudo jóia, se tiver algum ponto fora, alguma ação tem que ser tomada. Então, vamos supor, isso é uma suposição, isso não é real, que foi realizada uma determinada pesquisa entre as indústrias para verificar quais dessas ferramentas eram utilizadas. Então, aqui estão fluxograma, diagrama de pareto, diagrama de chicala, folha de verificação, histograma, diagrama de dispersão e a carta de controle em cinco setores diferentes, setor de alimentos, setor têxtil, setor químico, setor mecânico e construção civil. E aí, pergunta-se quais destas ferramentas têm maior variabilidade. Aqui já estão as médias, a gente pergunta qual é a variância em relação a essa distribuição. Então, a variância da amostra, a gente tem, então, que a variância amostral vai ser dada pela somatória das distâncias, dos pontos até a média elevado ao quadrado dividido por n-1, pois é amostral. E aí, então, ou seja, a média, 86,94, 86,32, 20,36, 84,52 e assim por diante. A somatória, então, aqui, a somatória à distância dos pontos elevado ao quadrado, 160,97, 145,07, 330,27, 243,21 e assim sucessivamente até a carta de controle com 1964,12. O n-1, ele sempre é igual a 4, então, a variância vai ser a divisão da soma das distâncias elevado ao quadrado dividido por n-1, 40,2, 36,2, 82,5 até 491,0 no caso da carta de controle. Então, essa é uma aplicação, um exemplo de aplicação do cálculo da variância no caso das ferramentas da qualidade. Esse era o nosso conteúdo da aula de hoje. Não deixe de estudar os exercícios resolvidos e conhecer os exercícios propostos. Também conheço os materiais de apoio, por exemplo, a Pintec, que vai estar disponível no ambiente. Essas atividades vão ajudar você ao longo do seu curso e da sua disciplina de estatística. Muito obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto